Na sexta-feira, 10 de junho, o secretário estadual de turismo, Rafael Ayubi, participou de uma reunião em que foi apresentado o projeto Geoparque Caçapava do Sul e o Polo de Geoturismo e Cultura da região central, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão. A ocasião contou com a presença de autoridades da UFSM, prefeitos das cidades da região, além de representantes de instituições parceiras como a Universidade Federal do Pampa e o Instituto Federal Farroupilha, o IFAR. A iniciativa busca desenvolver o potencial turístico da região central do estado, com foco na riqueza paleontológica e natural dos municípios. A UFSM atua como articuladora entre o setor privado, poder público e sociedade. Se trata de uma aproximação, de estabelecer conexões entre aquilo que já existe como atrativo em cada um desses municípios no que diz respeito ao geoturismo e cultura. A proposta no todo do polo envolve 37 municípios, sendo que 33 deles fazem parte da AM Centro e alguns deles já têm um trabalho bem mais consistente e persistente. E quando a gente consegue conectar todos esses territórios aproximando, todos podem ser ganhando, a gente potencializa. Inicialmente, o projeto contempla a região da 4ª Colônia de Migração Italiana, Candelária, Caçapava do Sul e os municípios do projeto Raízes de Pedra. Os atrativos em destaque são os geoparques 4ª Colônia e Caçapava do Sul, aspirantes à certificação da Unesco. A segunda etapa pretende implementar uma rota paleontológica entre os municípios. Já a terceira planeja incluir no polo turístico as cidades próximas que compõem a região central. Fiquei muito entusiasmado com a proposta que foi apresentada pelo professor Flavio e por toda a UFSM, porque no meu entendimento o turismo realmente tem que funcionar de forma regionalizada, de forma integrada. E eu acho que como o próximo passo mais importante é nós obtermos o selo da Unesco, de geoparque, para tanto receber turistas que buscam essas formas únicas que são reconhecidas mundialmente através do selo da Unesco, mas também na captação de investimentos internacionais que também buscam uma pauta sustentável. Pela manhã, o secretário conheceu o geoparque 4ª Colônia, aspirante Unesco. Também acompanhou a assinatura do acordo para elaborar planos turísticos na 4ª Colônia, realizada no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, em São João do Polésine. A agenda também incluiu a inauguração da Cozinha Escola do Espaço da UFSM, em Silveira Martins.